Bom dia, galera. Tudo bem? A gente está no auditório lotado, então gostaria de convidar o pessoal que está aqui desse lado para sentar para cá, de repente, que daí eu consigo falar, me interagir mais com vocês. Bom dia, de novo. Bom dia. Agora sim, eu sei que está todo mundo com sono, com frio, mas é isso aí, galera. A gente veio aí para falar um pouco sobre o software livre, sobre o open source. E hoje eu vim falar um pouco sobre os desafios da experiência de usuário na era de IoT. Meu nome é Cíntia Zanoni e eu sou ativista open source há mais de cinco anos. E eu trabalho em várias iniciativas de open source aqui no Brasil e comunidades open source também, principalmente ligadas à Mozilla, a foundation aqui no Brasil, e também ao desenvolvimento JavaScript, Ruby e Python. E trabalho atualmente como evangelista técnica na Microsoft, no braço de software livre e de open source. Ali são os meus contatos, para quem quiser falar comigo depois, durante o evento e tal, pode me procurar. Lá no cantinho tem aquela borboleta, que é o ícone de um projeto que eu fundei no ano passado, que é um projeto de capacitação e empoderamento feminino na arte e tecnologia. Então, aí, as meninas que estão na palestra e quiserem conhecer mais, vocês podem acessar depois. Um recadinho rápido. Todo mundo aqui sabe que o Filipe tem um aplicativo, que é o Macadu para as palestras. Todo mundo instalou ele? Sim? Não? Talvez? Pô, legal, hein? Primeiro, as pessoas positivas, isso é muito bom de manhã. Então, assim, pelo Macadu, quem tiver alguma dúvida sobre a minha palestra, não só sobre a minha palestra, mas das outras que vão participar, vocês podem utilizar pelo aplicativo, para submeter a pergunta. E, caso alguém não consiga instalar o aplicativo, aí vocês podem fazer, vai ter um minutinho lá no final das palestras, para que vocês possam fazer as perguntas no microfone mesmo e ao vivo. Mas, vamos lá. Internet das coisas. Eu imagino que todo mundo aqui já tem ouvido falar bastante sobre IoT, sobre o que é a internet das coisas, mobilidade e assim por diante. E o que eu costumo resumir, assim, sobre o conceito de IoT, hoje, para quem trabalha efetivamente com tecnologia, para quem já está mais por dentro da área técnica, é que o IoT é uma revolução, talvez, tecnológica, que tem o objetivo, muito além, digamos, de acender LEDs coloridos e acessar superlegal, apesar de que seja muito bacana fazer isso. Mas, é conectar aparelhos que talvez eles não tinham conexão antes com a internet. Por exemplo, daí vai lá, sei lá, a geladeira, daqui a pouco você pode controlar todas as luzes da sua casa através de um aplicativo. Ou seja, é a sua casa inteira, ela está conectada na internet, e que você consegue, à distância de onde você estiver, controlar. Então, isso pode estender para uma revolução. E por que a gente tem que olhar para esse mercado de IoT, que ele está cada vez mais se acelerando e cada vez mais a gente vê o surgimento de comunidades makers, que é para o pessoal aprender a, efetivamente, montar os seus projetos, seja lá com o shield de Android, ou pensando em uma coisa um pouco mais sofisticada, como, por exemplo, uma automação na sua casa, que é ter controle de luz, enfim, todas as coisas na sua casa. Essa aqui é uma pesquisa bem interessante, que foi feita pela Business Insider, que mostra o crescimento da projeção de todos os devices que vão estar conectados. Então, tipo, lá em 2015, a gente começou, tipo, super pequeno, assim, com situar, sei lá, 5 mil dispositivos, pensando em uma visão, tipo, micro dentro dos lugares, e depois ele vai crescendo cada vez mais. E a projeção é que até 2020 a gente tenha 35 bilhões de devices conectados no mundo. sabe? Então, fazendo uma conta rápida, isso vai dar mais ou menos 70 devices conectados por pessoa. Então, o device não vai ser mais só o celular que a gente carrega no bolso, ou aqueles smartwatches, né, que é super na moda, ah, eu vou controlar coisas sobre a minha saúde, vou receber notificação, por exemplo, sei lá, vou no jogo do Grêmio e eu tenho um aplicativo que eu posso instalar no meu relógio, e que quando tiver um gol, ele vai vibrar no meu braço e ele vai medir o quanto de emoção eu senti naquele momento que eu estava lá comemorando o gol do Grêmio, ou do Inter, porque foi colocado, enfim. Então, isso é muita coisa, né, então, o mercado, e hoje pensar em IoT é muito mais eu pensar em somente um relógio ou somente um celular, ou, tipo, ou simplesmente uma roupa, que também hoje é super comum a gente ver projetos por aí. Mas, a gente pensa, né, internet das coisas, mas, e a internet das pessoas? O que que significa, efetivamente, essa era de IoT para a gente, né? Tipo, o que que isso significa? O verdadeiro valor da IoT, ela está na inovação que ela projeta da experiência para as pessoas, né, ou seja, todo mundo que está conectado hoje, né, e eu vejo também como uma saída de um cenário mais isolado sobre quem produz ou quem faz a IoT, como também um renascimento e uma revolução do hardware, porque hoje a gente tem vários projetos, principalmente de hardware livre, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso e que pode criar os seus próprios projetos pelo simples fato de que todos querem estar conectados, tá? Aqui, nessa foto, eu estou em um evento lá em Goiânia, que é o Fórum Nacional das Mulheres na Tecnologia, onde eu estou com duas meninas, essa primeira aqui é a Gediane, e a outra é a Juliana, que é lá de Goiânia também, e elas são umas, assim, elas participam ativamente de comunidades makers, né, capacitando pessoas para que possam aprender a criar projetos makers e poder passar esse conhecimento à frente. E, em especial, a Gediane, que é a primeira ali da foto, ela é conhecida como a Senhora dos LEDs brasileiros, porque ela é uma das mulheres mais influentes dentro do mercado maker aqui no Brasil, porque ela desenvolve projetos, aqui, por exemplo, a gente está, tipo, eu estou com uma coroa ali, que era toda feita com Arduino e, tipo, ela teve um custo super baixo, e que utiliza materiais que, talvez, eles fossem ser descartados, como, por exemplo, uma bateria de um celular, né? Então, tipo, e ela está com uma tiara, que ela tem um sensor de movimento, que é com uma borboleta. Então, quando ela faz assim com a cabeça, ela faz o movimento, os sensores que estão conectados nesse Arduino, eles têm inteligência suficiente para saber que ela está fazendo assim, e que a borboleta, ela tem que começar a fazer o movimento das asas. E a Ju, que está ali no meio, que está com a tiarinha da Minnie, todo mundo sabe que a Minnie é fofinha, né? Então, quando ela faz esses movimentos assim, tipo, ah, sabe, tipo, sou legalzinha, sou doce, etc., as orelhas da Minnie, elas começam a se mexer também, e elas começam a acender várias cores diferentes com o mesmo circuito de LED. E quem já tem, talvez, algum conhecimento na parte de eletrônica, enfim, sabe o quão chato é você conseguir trabalhar com o esquema de um circuito, que ele possa trabalhar com os LEDs endereçáveis, e que ele tenha o sensor para que ele possa, na protoboard dele, que é uma plaquinha, que é o que vai conectado todos esses LEDs, para que eles possam se comportar da forma correta e da forma esperada quando você faz o balanceamento com a aceleração. E daí, por fim, eu estou com uma coroa que foi feita com flora, que é um Arduino considerado um dos mais fáceis para você conseguir trabalhar com coisas costuráveis, e passei o evento inteiro lá com essa coroa de LEDs, e o bacana é que ele é super acessível, porque, por exemplo, o que está mantendo o circuito de energia dentro dessa coroa é uma bateria de um celular antigo. Ela tinha lá um celular, por exemplo, que era um Nokia, todo mundo sabe aqueles Nokia-tijolão, tipo, durou um século a bateria. Então, tipo, eu pude correr para todo lado no evento com a minha coroa de LED lá e funcionando 100%. E esse aqui é o meu gato, o Albinho, ele é aficionado por tecnologia, e sempre que ele me vê mexendo ou num tablet ou no computador, ele vem mexendo as coisas. Então, o que é? Alguém teria a noção de o porquê que a gente tem que olhar cada vez mais para a IoT, para conseguir empoderar as pessoas para utilizarem essas tecnologias de uma forma mais acessível, de uma forma mais simplificada? Cri, cri. Não? Ninguém? Resumo. As pessoas querem estar conectadas. Cada vez mais você quer estar conectado. E a gente precisa, eu penso assim, eu tenho um pensamento super simplista sobre tecnologia, e eu acho que é super bacana a gente estudar várias bibliotecas, várias linguagens de programação mais revolucionárias, mais atuais, mas eu acho que você está fazendo tecnologia da forma correta o momento em que você empodera pessoas que não detêm o mesmo conhecimento técnico que você. ou seja, quanto mais pessoas você conseguir conectar, seja ela tipo uma criança ou uma senhora idosa de 70 anos, é aí que você está fazendo a tecnologia da forma correta, porque você está entregando a tecnologia de uma forma mais libertária para essas pessoas. Então, correndo um pouco mais rapidamente, basicamente, as bases da IoT, a gente costuma visualizar todos os projetos ou as decisões de marcas quando vão produzir devices conectados, com base nesses quatro alicerces, que o primeiro são as fingas, que são as coisas efetivamente, e aqui a gente tem um exemplo ali, ali tem, por exemplo, sei lá, tem uma escada rolante, tem uma máquina lá de construção civil, caminhão, e outra coisa no cantinho lá, não sei o que é. Conectividade. A gente sabe que, apesar de que aqui no Brasil a gente tem um serviço de internet um pouco mais debilitado, digamos assim, em comparação com outros países, a gente já consegue desenvolver várias coisas e que tenham um comportamento mais inteligente para que ela possa efetivamente funcionar aqui no nosso país, quando a gente não tem internet. Um exemplo disso são alguns projetos que a gente vê, tanto principalmente na área de saúde, que é o que eu vejo uma das áreas que estão se desenvolvendo mais nessa área de internet das coisas, que é fazer, por exemplo, o sincronismo das coisas quando elas ficam online. Por exemplo, sei lá, eu vi uma pesquisa bem interessante de uma senhora que ela tinha Alzheimer e daí o neto dela era um cara de tecnologia e ele desenvolveu, então, um aplicativo para rodar um relógio para ela que ele mesmo montou com hardware a baixo custo e é um projeto que está livre no GitHub e qualquer pessoa consegue ter acesso a esse projeto. E ele queria medir o quanto a evolução da doença estava atingindo o dia a dia dela. E, tipo, não sei se todo mundo sabe, mas quando você está começando a desenvolver o Alzheimer, você começa a ter, tipo, movimentos incontrolados, assim, no corpo. Principalmente a gente vê no braço e tal. E ele começou a medir isso dessa forma. E daí ele pensava assim, olha, então, ela nunca vai estar 100% do tempo conectada a uma rede de Wi-Fi, mas eu preciso conseguir saber o que está acontecendo no dia a dia dela para poder ajudar ela e para poder também dar um histórico para o médico fazer um tratamento dela, para que, quem sabe, ela consiga, não se curar, mas que ela consiga fazer um tratamento que seja mais efetivo para ela, que possa tentar diminuir ao longo dos anos os efeitos disso. Então, sempre conectividade, pensem em não 100% internet, mas 100% dados que vocês consigam produzir e que vocês consigam ler depois. O próximo, né, que são os dados. E a gente vê também uma coisa bem forte nessa área que, digamos, de certa forma, afeta também outras áreas que são, que é a Big Data, né, que é um volume grandioso de dados e que você precisa, assim como está no próximo bloco, de softwares que possam te ajudar a mensurar o volume de dados e que possam te ajudar a fazer uma leitura sobre isso. Então, coisas bem interessantes para vocês pesquisarem depois. Redoop, que é um dos bancos de dados mais utilizados para quem trabalha com Big Data. E trabalhar na área de análise e, por exemplo, a gente tem alguns softwares que são open source, principalmente, no mercado, que se você lá for pesquisar, você vai encontrar que você consegue fazer previsões tanto de, esse refrigerador aqui, ele mudou o comportamento do nível de refrigeração e ele vai dar um problema até ao volume de devices conectados numa mesma área onde está tendo algum tipo de alteração de tempo, né? O que pode ser isso, sabe? E procurar mensurar o tipo de sentimento das pessoas que estão gerando conteúdo a partir daqueles devices, né? E daí, isso a gente consegue fazer, por exemplo, previsões de catástrofes e assim por diante. Desafios, então, para quem quer projetar IoT não simplesmente para o T de FINGS, mas sim para pessoas. Uma das primeiras coisas quando a gente fala sobre IoT, inteligência de coisas, etc., são os wearables, né? Que são aqueles dispositivos que a gente vê como vestíveis que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui nessa imagem, a gente tem, tipo, tem rádio, tem óculos, tem carteira, tem cinto, tênis também. E uma coisa que eu acho que também deveria fazer parte dessa família de wearables são celulares, né? Porque hoje, o celular, ele é praticamente parte da nossa roupa, né? Então, eu vejo ele muito como um dispositivo vestível, porque tudo que a gente faz sempre está em torno de um celular. E com o celular, com todos os sensores e dispositivos que a gente tem de hardware dentro do celular, você consegue fazer qualquer coisa que você projetaria, sei lá, com uma shield de Arduino, mas sensores. Então, o objetivo dos wearables, ele é muito mais do que, por exemplo, a ostentação de, ah, eu tenho um relógio super foda que tem aplicativos, etc., mas será que esses aplicativos, eles estão atendendo? Sabe? Tipo, isso é um questionamento que eu sempre tive, assim, de que eu penso que se é um relógio, por exemplo, eu não tenho o mesmo tamanho de tela que eu teria num celular ou num tablet, então, por que que o aplicativo que está nesse relógio, ele tem um comportamento igual ao que ele estaria num aplicativo com uma tela maior? Se pensa que, às vezes, a gente já tem dificuldade para utilizar ele numa tela maior, imagina, tipo, numa tela de 3 centímetros que você mal consegue tocar nas coisas porque o seu dedo é quase do tamanho de, sei lá, 40% da tela, sabe? Então, isso é bem problemático. E eu sempre penso que quando a gente vai projetar alguma aplicação para um wearable, a gente tem que pensar em uma aplicação que vá atender uma necessidade específica, como, por exemplo, sei lá, tipo, está tendo uma alteração cardíaca e daí, tipo, sei lá, eu toco no botão em qualquer área da minha tela, do meu relógio lá e ele já vai ligar para o meu médico para dizer que eu estou passando mal, por exemplo. Mas também nem tudo precisa ser desgraça, podem ser coisas legais também. Aqui, nesse gráfico, a gente tem, assim, as principais áreas e setores que hoje os wearables, eles estão sendo desenvolvidos, que são trabalhados. Depois, vocês conseguem ver o material da minha palestra lá no site do Macadu ou no aplicativo, não sei, em algum lugar do Macadu, vocês vão ver o meu material. E eu convido vocês a darem uma olhada depois, até porque aqui no Fisler vai ter, acho que, se não me engano, um workshop nessa área de IoT e algumas coisas de hardware livre e, quem sabe, vocês não podem projetar alguma coisa nessas áreas. Eu sei que não dá para ler muito bem, mas aqui, por exemplo, lá no primeiro, eu tenho falando sobre segurança, segurança, então, tem várias coisas lá, como, por exemplo, sensores de movimento, calor, aglomeração de pessoas, medicina, que é uma coisa que está, assim, olha, contribuindo muito para o desenvolvimento e para a pesquisa e para alavancar cada vez mais o tratamento das pessoas. Fitness, acho que todo mundo já deve ter visto aqueles, tanto que começou com aqueles aplicativos de corrida e que depois eles pensaram assim, vamos dar alguma coisa para as pessoas começarem a correr, porque antes não bastava somente lançar o aplicativo, então, por exemplo, sei lá, hoje, se você decidir correr um pouco, você pode ganhar por milhas de viagem, e daí, ou seja, todo mundo começou a correr porque queria ganhar alguma coisa, então, isso é interessante também de colocar em aplicações que vocês vão desenvolver, todo esse processo ele se chama de gamification e é bem bacana. o lifestyle, daí, por exemplo, aqueles óculos, tipo aquele Google Glass, o Hololins, que agora tem da Microsoft, que também está aberto, e muitos outros devices, como, por exemplo, ali tem aqueles smartwatches, esses excessivamente. Comunicação e depois que eles chamam de glamour, sabe, tipo, porque não botou o nome de ostentação no negócio, mas, enfim, que é você, por exemplo, costurar coisas e tornar as roupas mais inteligentes, que daí você vê, por exemplo, saiu até esses tempos um vídeo de uns caras que fizeram um tecido que ele já vinha com alguns sensores já na própria malha da costura do tecido e que daí você pegava literalmente o IP daquela roupa e daí você conseguia cadastrá-la com um código dentro de um aplicativo e você conseguia, por exemplo, medir o aquecimento do corpo da pessoa, o quanto aquela pessoa gastava de calorias com o movimento. Imagina se antes a gente tinha que correr lá atrás de milhas, imagina uma coisa, uma roupa que consegue ler totalmente tudo o que está acontecendo no seu corpo, sabe? Tipo, eu acho isso assim, eu tenho medo um pouco dessas coisas, porque daqui a pouco essa roupa pode se transformar num robô ou num zumbi uma coisa desse tipo, mas pensa só o quão transformador é isso, sabe? Mas, enfim. Serviços de IoT. Aqui, nessa imagem, eu encontrei ela na internet, por aí, mas ela é uma cidade tipo mapeada, ela é uma foto mapeada ali da cidade de Londres, que mostra não só ícones bonitinhos de aplicativos legais, mas a partir de uma leitura de machine learning, que é uma técnica, uma ferramenta que vocês podem utilizar para poder fazer leitura de sentimentos, interpretações e de ações das pessoas com big data. E aqui mostra, nas regiões da cidade, o que as pessoas mais usam de dispositivos conectados. Então, vai desde ali, tipo de um óculos, um smart glass, não vou entrar no mérito de falar sobre máquinas, mais relógios, tênis com sensores e assim, excessivamente. Características básicas, então, que devem ser consideradas quando a gente está projetando uma aplicação ou a gente está projetando um hardware para ser utilizado em um projeto de IoT ou de IOP, que é Internet of People. Um ou mais dispositivos embarcados, ou seja, quando você está projetando alguma coisa para IoT e que você quer fazer mais que um projeto de lab, mas você quer levar isso para as pessoas, você tem que ter consciência de que ele não é um device ou, sei lá, uma ferramenta ou uma coisa que seja isolada, que seja individual. Você tem que buscar desenvolver coisas para que ele possa ter uma continuidade da experiência e no uso daquela aplicação em outras áreas, como, por exemplo, você pode regular as coisas pela internet, você pode configurar o seu dispositivo através de uma tela maior, por exemplo, sem você precisar ficar lá, que nem a gente tem aqueles relógios que a gente tem que pegar uma pinça para conseguir mexer na configuração dele, porque simplesmente, não sei vocês, mas tipo, eu sou pequena, mas eu tenho o dedo grande, então imagina se navegar em uma tela minúscula, quase impossível. Serviços em nuvem, então, hoje, o processamento dos dados que são gerados e que são consumidos através desses dispositivos, não serve mais aquela infraestrutura on-premise, que é aquela tradicional, que, por exemplo, eu tenho uma hospedagem lá, sei lá, de R$ 9,90, e que daí eu vou começar a salvar os meus dados lá e vou dar tudo certo. Não, a gente precisa visualizar nossa aplicação que ela vai ter um boom de dados muito grande e que eu preciso procurar estruturas e uma infra, principalmente, de servidores, mais elaborada e mais potente para que o meu aplicativo, o meu projeto, ele não deixe o meu usuário na mão. Daí, por exemplo, tem ali de exemplo da AWS ou do Azure da Microsoft, que são nuvens que trabalham com sistemas operacionais open source, de Suzy a RedRat, e que você consegue configurar isso muito bem e que já tem serviços baseados em tecnologias open source, especialmente em Python e Ruby, que você cria, tipo, em poucos minutos um painel para conseguir mensurar o comportamento das pessoas utilizando o seu projeto. O dispositivo de GetWeek, aquilo que eu comentei, pensar em projetar a experiência de uma forma mais contínua e que as coisas mais chatas, como, por exemplo, preenchimento de dados, sei lá, configuração de alguma coisa que seja mais chata de fazer num device menor, ser feito por um device maior, porque não quer dizer que, porque a gente tem hoje projetos ou coisas tão minúsculas que a gente vai ignorar totalmente a existência dos computadores ou dos navegadores de internet, a propósito, os de Firefox. E depois, acho que por fim, ter um aplicativo como uma execução diferente. E até tem um cara que, assim, eu sou desenvolvedora, mas eu sou bastante ligada nesses movimentos de design e de user experience, principalmente para IoT. E tem um cara que se chama Jeffrey Zeldman, que é um dos caras mais fodas dessa área de interface. E ele diz que hoje as pessoas estão muito smart e muito transformation, que tem digital transformation e não sei o que é transformation, só que elas acabam esquecendo que as pessoas não são mais aquele usuário que não tinha conhecimento sobre tecnologia e que as pessoas sabem e elas esperam, principalmente, uma experiência diferente por device que ela acessar. Ou seja, eu não posso jogar um formulário de 50 páginas dentro de um relógio, mas eu posso pegar o início de uma experiência que é feita dentro de um relógio e transportar ela para a web, sendo ela acessada de qualquer lugar, porque a web ela é universal e conseguir utilizar então meu aplicativo de uma forma mais inteligente e principalmente usar o dispositivo para o que ele realmente é necessário e para o que ele realmente é útil. E daí, depois de toda essa discussão fica a pergunta, a UX, ela é para fazer um produto ou ela é para quebrar um produto que deveria ser inteligente. Falhas são imperdoáveis. Eu acho que desde o sistema que a gente está escrevendo lá e que daí faltou o ponto e vírgula e que a gente deixou faltar aquele ponto e vírgula quando estava lá subindo em produção, pensa num device que ele está controlando a vida de uma pessoa e está conseguindo monitorar a saúde dela ou, sei lá, ajudando ela a se mover entre os ambientes urbanos e ele tem uma falha. Pensa o quanto isso vai ferrar a vida de uma pessoa. Então, é importante a gente ter uma previsão muito forte sobre isso. Uma das coisas que eu vejo que pode gerar uma maior incidência de problemas é, por exemplo, conexão. Todo mundo vai, sei lá, quando você pesquisa sobre IoT, você vai ver projetos na gringa que são extremamente fodas e que não sei o quê, só que você até pode trazer, ser inovador, como é o hype do momento que é a inovação, você pode ser inovador trazendo esses projetos para cá, mas você só vai ser inovador se você prever, ou melhor, não digo nem previsão porque ninguém é mãe de ná para ficar, tentar, adivinhar as coisas, mas você precisa ter um nível de inovação ao ponto de ser ousado e dizer esse projeto é legal, mas eu preciso adaptar para a realidade do meu país ou para a realidade da minha cidade, quando eu quero, sei lá, projetar alguma coisa muito específica para a realidade urbana da minha cidade ou do meu bairro. Então, pensem em projetar coisas que têm o suporte offline. Hoje, a gente tem, tipo, várias shields de Arduino e vários sensores e coisas que vocês podem conectar para ter sincronismo com a internet. Então, você não precisa gastar milhões e milhões e milhões num complemento de placa, digamos assim. Se você não está pensando antes num softwarezinho que vai rodar lá na minha shield, que coopere para que eu possa fazer o sincronismo dos meus dados. Design. Por que ele é tão importante? E eu digo, assim, para vocês, que não só para quem for projetar para IoT, mas para quem for desenvolvedor de qualquer outra plataforma. O design, ele deveria ser uma das coisas mais obrigatórias para todo o desenvolvedor. E não pensem que design é eu abrir um software de imagem lá, por exemplo, um GIMP da vida, e ficar desenhando, e fazer vetores, e fazer, tipo, efeitos de fogo, e etc., e ser muito foda por isso. Mas é você entender as coisas que estão acontecendo dentro da tela do usuário e projetar alguma coisa que faça sentido e que seja útil. Então, o design, ele tem que unir as interfaces. E imagina o quão importante e necessário ele é para conseguir unir objetos. Para que as pessoas vejam, tipo, ah, faz sentido, então, eu instalar aqui todo um sistema de automação na minha casa que tenha tais e tais coisas, e depois eu vou ter um painel e eu vou ter um aplicativo para que eu possa fazer. mas não adianta você só jogar aplicativos e coisas em cima das pessoas, porque as pessoas não precisam ser pessoas técnicas para entender que um aplicativo mal feito, ele poderia, na verdade, ser um site responsivo, que funcionasse muito bem na web e que não justificaria a sua empresa lá gastar fazendo um aplicativo. Funcionalidade redistribuída entre vários dispositivos, com capacidades diferentes. Eu acho que nesse aqui eu não preciso nem falar muito, porque eu já comentei bastante sobre projetar uma experiência multiplataforma, que vai desde lá do meu WarAble até o aplicativo do meu celular. Uma UI para controlar múltiplas experiências. O que é uma UI? É uma user interface. Por exemplo, eu tenho um dashboard lá do meu projeto de automação residencial, ou eu tenho, sei lá, um dashboard para controlar os horários que os remédios têm que virem para os seus pacientes. Por exemplo, isso já existe e já existe há um bom tempo. E essa interface tem que fazer sentido. Eu tenho que fazer previsões, por exemplo, sei lá, 9% da população mundial é daltônica. E daqui a pouco eu coloco lá a única diferença de um botão e outro para dizer que é para cancelar aquela medicação e o outro que é para administrar é a cor que um é vermelho e o outro é azul. E aí, se o meu enfermeiro ou a pessoa que vai administrar aquela medicação, ele for daltônico, sabe? Tipo, fudeu com a vida da pessoa. Então, eu tenho que considerar uma UI que seja inteligente para que eu possa administrar a experiência do meu software, seja ele na plataforma que for. que, por exemplo, se você pensa lá naqueles sistemas para administração de medicamento, via Soria, etc., um erro pode matar uma pessoa. Então, é uma experiência que começa desde um dashboard onde eu disponho de recursos de hardware, recursos de internet e vai até para um mecanismo robótico que vai funcionar. Objetos nem sempre estão conectados. então é a questão da conexão, pensar em coisas com suporte offline ou que tenham inteligência suficiente para não fazer meu usuário fazer toda a rotina que eu quero que ele faça dentro do meu aplicativo ou usando o meu projeto de IoT e chegar no final e dar um erro, tipo um bug estourando de que você não tem internet para concluir isso. Eu acho que da mesma forma que a gente fica puto quando está usando a internet, a web, para fazer alguma coisa e dispara um erro desse de você não tem internet agora para fazer isso. Imagina como você estiver utilizando alguma coisa, algum dispositivo. Enfim, tipo, acho que essas dicas e esses desafios que eu vim trazer um pouco para vocês não são coisas novas, se vocês forem pensar, são coisas recorrentes, mas que muitas vezes, na verdade, 99,9% dos casos elas são ignoradas, mas que fica a pergunta, será que a gente está preparado realmente para a era de IoT? Será que a gente está não com inteligência para produzir, mas para saber principalmente como utilizar ou, enfim, como buscar mostrar o que a gente efetivamente precisa? e quando as pessoas me perguntam, tipo, como que eu vou me preparar para toda essa porra, tipo, vai vir um zumbi, um zumbi robótico e tal, vai me dizer, eu crio coisas inteligentes, mas eu acho que o primeiro ponto disso é você estudar e você não precisa ser um desenvolvedor para poder criar coisas de IoT, você pode ser, principalmente, pode ser designer, você pode ser área de comunicação, enfim, mas estude, sabe? Hoje, por exemplo, aquela menina que eu mostrei que é a Gediane, ela não é desenvolvedora, ela é engenheira mecânica, ela é formada na parte de automação industrial e ela não tem muito conhecimento na área de desenvolvimento, ela mesmo diz que o sonho dela é virar desenvolvedora um dia, porque hoje ela trabalha nessa parte de automação, na área de engenharia eletrônica e ela cria projetos surpreendentes e quando vocês puderam ver ali algumas fotos, são projetos simples, mas que eles são muito interessantes, né? Então, tipo, não tem desculpa de, ah, eu sou de Mara X ou de Mara Y ou eu estou em tal cidade ou não, certo? Estude. E outra coisa bem, acho que bem importante para quem é maker, para quem é da área de software livre, de open source, é buscar comunidades makers. Por quê? Primeiro, você vai conhecer pessoas que têm os mesmos objetivos que você, que é aprender ou criar aplicações bacanas utilizando recursos modernos, que é a IoT, que é tão inovação assim, e você pode aprender e compartilhar com eles e muitas vezes até criar projetos em grupo. Um exemplo disso, alguém aqui de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul? Sim? Olha, eu cheio de peso aí de manhã. Aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a gente tem uma comunidade que é muito bacana que é o Match Hackers, que os caras, eles são aqui de Porto Alegre, eles estão num bairro próximo ali do centro de Porto Alegre, e eles fazem, assim, muitos workshops e oficinas na área de IoT e, tipo, em várias outras coisas, tipo, eles fazem um, eles cediam, na verdade, um evento também que se chama Node Boots, que é onde você pode programar coisas, enfim, pense em things como o mundo gigantesco utilizando Node.js, sabe? Então, isso é bem interessante. Literaturas, para quem quer ir um pouco mais à frente, assim, e que quer fazer coisas que as pessoas possam utilizar e não ser só aquele projeto de lab, não que projetos de laboratório não sejam interessantes. Mas, a Aureoli disponibilizou essa coleção de livros para download gratuito, que vocês podem depois entrar por esse link, onde ele tem vários livros sobre experiência de usuário pensando em projetar coisas e trazer coisas do mundo offline para o mundo online. Tudo isso gratuito, sabe? Então, cara, assim, não tem mais aquela posição de dizer, comprar livros técnicos é caro. Sim, é caro. Mas, é um investimento para a sua carreira, é um investimento para o seu estudo e existem pessoas que, às vezes, tipo, Deus olha para baixo e que o cara lá da Aureoli decidiu clicar num botão e dizer, vamos colocar esses livros gratuitos para o pessoal aprender. Então, isso é bem interessante. Aqui em Porto Alegre surgiu essa comunidade, que é o X das Coisas. Eles iniciaram lá com um perfil dentro do Facebook e eles estão começando a fazer alguns meetups, não só aqui em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, acho que teve em janeiro, não lembro, certo? Eu não fui, infelizmente. Mas, que eles estão criando um movimento de UX aqui no Brasil, olhando para a interação com as coisas. Então, eu acho bem interessante vocês participarem e olharem o que tem. Eles têm um grupo também no Facebook, onde o pessoal fica trocando material e tal, então é bem bacana. E, se vocês conhecerem mais grupos ou coisas desse tipo, olhando na experiência para projetar internet para as coisas ou para as pessoas, vocês me procurem depois e me falem, porque eu gosto bastante de divulgar essas iniciativas. E, quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, que daí a gente passa com o microfone. E eu agradeço, então, vocês por terem acordado cedinho, para virem aqui, então, conversar um pouco sobre a experiência de usuário em IoT. E estarei aqui no evento até sábado, até o final do dia. Quem quiser conversar comigo, me encontra ali nas bancadas das comunidades open source. E é isso. Muito obrigada. Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta lá no Macadu. Aqui os palestrantes são self-service, galera. Não teve? Ah, então não teve perguntas. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem ainda alguns minutos ou a gente pode conversar ali depois nas áreas de open source e convido vocês a virem contar um pouco sobre as comunidades de vocês e o que vocês têm feito para estudar nessa área. Beleza, galera? Obrigada. Obrigada. Obrigada.